Crítico do governo municipal de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, o fotógrafo e chargista Gabriel Binho ainda se recupera de um ataque sofrido recentemente. A moto que ele pilotava foi atingida por um automóvel e ele teve fratura no tornozelo. O caso está sob investigação policial, como mostra a repórter Cissa Soriano. Várias escoriações pelo corpo e alguns pinos no tornozelo para corrigir o estrago da fratura. O fotógrafo e chargista Gabriel Binho conta que seguia de moto pela rodovia Regis Bittencourt na noite de 28 de dezembro, quando percebeu a aproximação de um carro. A primeira impressão que eu tive é que eu tinha feito alguma barbeiragem, que eu tinha fechado o carro, alguma barbeiragem assim. Mas aí eu reduzi a moto para tentar ver, os vidros estavam todos escuros do carro, não consegui identificar que era o motorista. Mas aí eu percebi que o carro deu aquela jogada para o lado e jogou para cima de mim. Aí eu acelerei a moto. Nessa que eu acelerei a moto, o carro veio atrás de mim e foi quando ele bateu, com o paralama dianteiro do carro, bateu na traseira da minha moto, fazendo com que eu caísse. Eu avistei o carro voltando nessa rua. Eu peguei e subi o barranco novamente. Nessa que eu subi o barranco novamente, esse carro começou a efetuar disparos em minha direção. O primeiro disparo eu peguei e deitei no chão. Aí eu escutei mais dois disparos. Durante a internação hospitalar, Gabriel continuou recebendo ameaças. Dessa vez, pelas redes sociais. Os próximos tiros vão ser na cara, para aprender a parar de ser falador. Eu não sei se tratou mesmo de uma tentativa contra a minha vida, ou se foi mais uma questão de me amedrontar, me intimidar. Eu não sei, não consigo assimilar o que foi de fato, realmente. Colaborador de um jornal de Embu das Artes, Gabriel Binho acredita que o atentado tenha sido motivado pelo tom crítico de suas charges e pela linha editorial do veículo. Eu sou fotógrafo e chargista de um veículo de imprensa aqui da cidade, o Verbo Online. E nas últimas matérias que a gente vem produzindo, das charges que eu venho fazendo, a gente vem enfatizando muito a questão da forma como o governo vem agindo na cidade. Então, as nossas matérias têm causado uma repercussão muito grande nas redes sociais, e próprios colegas de outros veículos de imprensa também acham que as nossas matérias estão enfatizando muito, pegando muito em cima da questão da arbitrariedade do governo. Então, a gente procura trazer a narrativa popular. O Verbo Online trabalha com a narrativa popular, o que o povo diz. O caso está nas mãos da Polícia Civil, que de acordo com o Gabriel, já tem as características do carro e nomes de pessoas que podem ter participado do atentado. As investigações correm sob segredo de justiça. Mas isso não vai intimidar, isso não vai acabar com o Verbo Online, isso não vai acabar com as minhas charges. Obrigado. 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 Obrigado.